E aí, pessoal, o seguinte, eu vou invadir esse Terraços Kiratim, tá? Vou invadir esse posto avançado aqui. Geralmente eu gosto de estar bem fortalecido, mas dane-se, vambora. É que tem uns negócios do clodovil, né? Bom, o que eu vou fazer? Vou parar o bagulho antes de chegar lá. Tá, o helicóptero eu vou descer antes. Apesar que eles estão me vendo, hein? Pode me ver onde eu tô pousando. Aqui é muito bom pra pousar, não tem árvore, não tem nada. Vou tentar entrar no silencioso. Não é muito fácil, mas vou tentar. Vou carregar minha arma aqui, eu não sei quanto tem de munição. Quanto? 376, tem menos. 339. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Pra eu já levar ele pra caixa-prego. De forma silenciosa, né? Ó, tem um aqui, ó. Se eu tirar essa porra desse letreiro da minha frente, eu agradeço. Matou? Matou. Ótimo. Tem um lá na frente, mas acho que não vai chegar e alcançar, não. Deixa eu ver se eu pego mais um aqui. Vamos descobrir o corpo logo, logo. Tem um lá na frente também. Tá longe, né? Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto dele. Não vai dar, vareta. Beleza. Tocar de arma. Vou parar pro atar. Se eu conseguir evitar que eles toquem um alarme, já tocaram. Droga. Agora eu vou me refugiar, então. Porque vai vir mais coisa. Ô, cara, entra logo aqui dentro. Vamos esperar agora. Não tem um... O que que eu tenho aqui? Ah, esqueci de uma dica. Isso daqui... Isca. Se você jogar isca, talvez venha um bicho e faz o trabalho pra te ajudar. Ah, esqueci de uma dica. Não, porque ele estava aqui. Vou encontrar. Aqui tem bastante. Ai, meu Deus do céu. Não acredito que eu fiz merda aqui. Joguei... Joguei fogo no meu esconderijo. Olha que inteligência. Ainda bem que apagou, né? Beleza. Vai pra ser pior. Vai pra ser pior. Eu acho que essa arma tá com uma boa precisão, né? Ah, vamos, vamos lá. Ah, vamos com a minha mão cá. Ah, vamos. A gente agora. Ah, vamos filmar. Eu vou filmar. Ah, vamos. Ah, ah, ah. Ah, ah. Eu escutei ele falar vou subir, ele já tá ali, eu não falei? Com certeza, é o jumento, cara, jumento andando de costas, ai ai, eu acho que aí não vai ter chifou não O que você tá fazendo, mano? Vou pegar isso aqui, não quero trocar de arma não, caralho Ah, tem chifão sim, oh, beleza Isso aqui eu já peguei A maior parte tá lá embaixo Eu tô pensando aqui, quando a missão for mais dispersa, quer ficar explorando ou coisa, eu vou fazer um vídeo mais curto Agora quando for missão igual tipo chifão ou outra missão de entrega, todas essas daí dá pra fazer uma missão fechada mais curta às vezes, né? É porque eu tô com um problema que eu falei que era... Que era o que? Era... O YouTube não tá filtrando na hora de editar lá, eu preciso filtrar, porque às vezes tem... eu subo uns 10, 15 vídeos E aí tem um monte de vídeos, se ele não filtrar direito dá uma trabalheira do caralho E tá acontecendo isso com o Far Cry 4 Com o Far Cry 4 tá acontecendo isso Tá acontecendo esses problemas, então... Eu tô pensando aqui, se um vídeo maior eu teria menos vídeos pra editar Elefantinho, meu amigo Mas um vídeo maior é ruim, porque as pessoas não tem muita paciência hoje em dia, inclusive eu Eu acho que é um vídeo mais curto Né? Né? Mas... Enfim Mais alguma coisa, tem um cartaz aqui Eu não quero botar fogo aqui, mas não tem jeito, né? Que? Que? Beleza Até mais então, gente Vou reabastecer e preparar pra próxima missão Tchau, tchau